Nós estamos vivendo a chamada guerra do Bolsonaro contra a ecologia, contra os defensores da ecologia. Ele entrou numa escalada de luta contra tudo que é racional. Isso faz parte daquilo que eu venho dizendo da mentalidade dele e da combate às esquerdas. Se as esquerdas inventarem de dizer que o sorvete de baunilha ele é bom, o Bolsonaro cria toda uma polêmica contra o sorvete de baunilha. Se as esquerdas falarem que comer peixe é bom, o Bolsonaro proíbe a pesca, tudo. Acaba com o milanço de peixe. Ele funciona como uma criança. Já não é mais nenhuma questão de determinação de setores econômicos. Tem, claro, isso na base. As pessoas que fazem queimada, os madeireiros, pessoas que invadem terra de índio para fazer exploração de minério, tudo isso tem a ver com a base econômica que o elegeu. Claro que tem, todos nós sabemos. Mas a motivação pessoal dele, que toca realmente o coração e o governo dele, quando está na mão dele, quando está na mão dele, é onde é que pega nas esquerdas. Então como a ecologia é um movimento que unifica o mundo, ou portanto unifica todas as forças racionais que ele entende como sendo e sempre a esquerda, é ali que ele vai bater. E agora ele entrou nessa. Ele entrou nessa, ele está desesperado essa semana. Então ele não se conforma de saber que todos os dados indicam que queimada não é só uma questão de poluição local. Ou seja, queimou, estragou a mata ali e acabou. Não, não. Queimou, estraga o local, estraga outros locais, colabora com o aquecimento global e cria o que criou aqui em São Paulo ontem, aquela escuridão fora de qualquer propósito que causa um prejuízo econômico enorme. Se você é uma cidade de São Paulo, você liga a luz 3 horas antes do necessário, se você faz isso 2 dias, acabou. Você tem empresa aí que já tomou na cabeça. Se o trânsito emperra 4 dias seguidos por conta de escuridão, se aumenta o crime 3 dias seguidos por conta de escuridão, se vai mais gente no hospital por conta da poluição repentina, em 20 milhões de habitantes, você vai no final do mês e você vê a conta. Você vê a conta para as famílias que se empobrecem, você vê a conta para o Estado. Então ele não entende essas questões de economia, como elas estão ligadas às questões de ecologia e como isso não é uma questão simplesmente de ah, eu quero comer alface, não quero comer alface, eu sou vegano, não sou vegano. Não é isso. embora isso também seja importante, por quê? Porque o mundo caminha para o fim do consumo de carne. E portanto é preciso começar a conscientizar os pecuaristas e todo mundo que trata que isso é irreversível, que eles perderam. Que eles precisam começar a pensar em outros ramos do mesmo jeito que o operariado pensou, teve que pensar em outros ramos quando veio a tecnologia e tem vindo. Há tendências que você não controla. Daqui a 50 anos, o consumo de carne vai estar invertido. Hoje em Israel, 46% da população é vegana. Hoje no Brasil você tem 16% a 20% da população em São Paulo já vegana. Daqui a 50 anos o consumo de carne vai ser assim, sabe? Vai ser como o consumo do, sei lá, é um negócio que vai ser mínimo, não vai ter mais a indústria da carne. Não é uma questão que a gente controle. Não é uma questão mais, é uma tendência que está vindo, as pessoas estão aderindo a isso por conta de saúde, por conta do respeito aos animais, por uma mentalidade que mudou. E a questão do aquecimento global, não adianta o Olavo de Carvalho gemer, o Trump gemer, chineses gemer, não adianta. Nós vamos ter que tomar conta disso ou vamos morrer todos, ou o planeta vai para o buraco. Então tem certas coisas que não é um que quer o dois. Mas o Bolsonaro é o demônio da vez, né? É o demônio da vez. Ele é suicida, ele prefere explodir as coisas do que da razão para a esquerda, ou da razão para forças racionais quaisquer. Então ele está aí com uma lei que esses malucos do Congresso, os ignorantes do Congresso, via aqui em Catupiry também, é a medida provisória 881, que é a MP da Liberdade Econômica. A MP da Liberdade Econômica é um desastre total, em vários sentidos, mas ela tem um desastre ecológico no meio. Vejam só, porque ela possui um dispositivo que autoriza ações de desmatamento automático por empreendedores, né? Caso os órgãos do meio ambiente atrasem a emissão de licenças ambientais. Então é o seguinte, atrasou, você pediu a licença, atrasou, você pode queimar, você pode desmatar. Não é fantástico? Não é fantástico isso? Não é lindo isso? E se depois não autorizar? Você vai repor o que você queimou? Você vai plantar de novo? Gente, mata ciliar ajuda o empreendedor. Se você tem uma terra e você preserva a sua mata ciliar, a tua terra cresce, a tua terra cresce em valor, em valor e em dinheiro. O pecuarista, o agricultor, o brasileiro que tem terra e ele é rico, ele é burro, ele quer destruir tudo. Por quê? Porque ele vem da mentalidade do Brasil colônia, onde? Pega o pau do Brasil, vai embora. Então ele tem a terra aqui. Mas ele não é mais um agricultor, ele também já está se financeirizando, ele também já está indo para o campo da financiarização, o agronegócio também já está indo para o campo da financiarização, ele já faz parte das grandes holdings. Então tacar veneno, tacar fogo, desmatar, não importa, não importa se a companhia apresentar dados que permitem com que na bolsa ela tenha dividendos, ela represente um ganho na bolsa. Então é a ideia de estragar o lugar e se der tudo zebra, vai-se embora. Até porque o capital já está indo, já foi antes, através da financiarização. Então se não se entende isso, fica com a ideia de que você consegue convencer esse pessoal a cuidar da terra. Não consegue. Do dia que a Cátia Abreu estava falando, eu sou uma pessoa que vim do desmatamento, mas eu me conscientizei. Eu posso até acreditar nela, só que tem um detalhe, ela é uma, você não convence esse povo. Esse povo prefere estragar mesmo e vai continuar estragando. Agro é veneno, agro é morte, agro não é tech, agro está na Globo porque a Globo também faz parte desse conjunto de grupos que foram para financiarização. Eles adotaram esse modelo de capitalismo, ou seja, o capital os adotou e não dêem mais volta. Então é pela lei. Para coibí-los é pela lei. Então é no embate político dentro do Congresso que você consegue tirar uma elite congressual que mesmo sendo conservadora pode ter uma relativa desvinculação dos grandes proprietários. E aí barrar esse tipo de lei. É assim que é feito nos lugares. Agora, você querer conscientizar direto o proprietário, esse não vai conscientizar nenhum, de maneira nenhuma. Você consegue perceber isso simplesmente você vendo a mentalidade dos filhos de proprietário nas escolas de agronomia. na hora que você vai numa escola de agronomia e vê ali os filhos dos proprietários, você percebe e fala o cara tem a informação correta, está estudando, chegou num nível superior e ele não consegue mudar a mentalidade dele. Então não é por aí. É pelo indireto. É pelo congressista que o representa. Por quê? Porque o congressista pode priorizar um eleitorado maior do que simplesmente aquele que ele representa. E aí ele faz um jogo de cintura com as outras forças. É por isso que as classes populares podem atuar no Congresso. Se os representantes do Congresso fossem sempre divididos entre os que representam os ricos e os que representam os pobres, não tinha política. É que você consegue fazer um meio de campo. Você consegue uma relativização no campo do deputado. Porque o deputado, conforme ele vai crescendo, vai saindo do baixo clero, ele vai tendo mais voto além da primeira base dele. Além dos ricos ou do sindicato, ou seja lá do que for, além do lobby que o elege. E aí ele começa a pesar. E por isso ele fica um deputado para além do baixo clero. É a hora que ele começa a pesar interesses mais amplos da sociedade e não só daquela base inicial que o elegeu. E é nessa hora que as forças populares encostam nele e dizem, ô, pense maior, pense grande. Então, essa medida provisória 881, ela institui o desmatamento. Não veio a licença? Inclusive você pode fazer o seguinte, você pode subornar o órgão para não vir a licença. Você fala para o funcionário público, ô, então eu pedi a licença dia tal, mas não se preocupe em dar não, tá? Fica enrolando minha licença aí, tá? O cara fica... Tira, dá licença para o outro, mas não dá para esse, porque esse nem precisa. Bastou ele não receber, ele já desmata. Olha a inversão das relações legais que a medida cria. E tem aí o dedo, que vocês sabem, do Quim Catupiry nessa história aí. MP da liberdade econômica. Além das outras cláusulas horríveis desse tipo de coisa. O neoliberalismo é o favorecimento da palavra liberdade, não no sentido da liberdade nossa, mas na liberdade do capital e do malefício. É isso. Falei para vocês do livro do Sócrates. Ah, falei no vídeo, né? Tá aqui, ó, o livrinho do Sócrates que saiu, tá? Tem o da Cortez, que é um livro maior, de questões específicas, e tem esse agora geral, pegue na livraria. Deem like aqui no vídeo, passem para frente. Não deixe de pedir para as pessoas se inscreverem e dar o like quando mandar o vídeo para as outras pessoas. E mandem, e mandem, tá bom? Daqui a pouco eu volto.